Olá, tudo bem? Bem-vindos ao curso de Química Geral. Na aula de hoje, a gente vai discutir esse tópico, reações reversíveis e reações reversíveis. Bom, o que isso quer dizer? Algumas reações, elas vão acontecer no sentido que elas se completam, ou seja, todos os reagentes vão ser consumidos formando os produtos e algumas reações, nem sempre isso vai acontecer. Elas podem acontecer no sentido inverso, ou seja, de produtos formando, desculpa, de reagentes formando os produtos, mas também de produtos se decompondo em reagentes, que a gente vai chamar de reações em processos reversíveis. Para entender esse processo, a gente vai tentar resgatar o conceito de espontaneidade. Então, bom, os sistemas, eles buscam, a gente já conhece, sistemas mais estáveis de energia, sistemas de menor energia. Então, a estabilidade é dada em função da energia. Processos que acontecem naturalmente, em geral, são processos que as energias vão diminuir. Então, quando a gente tem uma reação química, na qual ocorre uma liberação de energia, provavelmente o meu sistema vai diminuir a energia. Então, proposto pelo Bertelot, já foi dito que reações exotérmicas, reações que liberam energia, são processos espontâneos. Agora, surge uma dúvida, uma curiosidade. Se a gente pensar no gelo, no estado sólido, né? Se a gente deixasse ele ali em repouso, depois de um determinado tempo, ele mudaria de fase, ele deixaria do estado de agregação sólido e passaria para um estado de agregação líquido. Bom, é um processo espontâneo, aconteceu sem nenhuma influência nesse sistema. No entanto, não é uma reação que libera energia. Então, talvez, para a gente poder pensar em espontaneidade de reações, a entalpia, ou seja, o calor envolvido nessas transformações, a energia envolvida nessas transformações na forma de calor, talvez não seja o melhor parâmetro para a gente poder avaliar. Então, nesse caso, a gente vai precisar recorrer a questões da segunda e terceira leis da termodinâmica. Em geral, a termodinâmica vai governar a química. A gente vai tentar entender essas transformações a partir das energias envolvidas nesses processos. A gente já levou em consideração que talvez a entalpia não seja o parâmetro mais adequado. Então, recorrendo à segunda e terceira lei, elas vão ser chaves para a gente poder entender os processos de reversibilidade ou irreversibilidade das reações químicas, em processos de misturas, em transformações. Quando a gente recorre, então, a esses conceitos, basicamente, a questão da entropia e da energia livre de Gibbs, talvez a gente consiga explicar e entender melhor esse sistema. Vamos dar uma olhadinha aqui o que seria a entropia. De uma maneira geral, as pessoas costumam dizer que a entropia é a medida da desordem, do grau de desordem do meu sistema. A gente já estudou os estados, dos diferentes estados de agregação da matéria, gasoso, líquido e sólido. A gente já conhece alguns modelos para as estruturas dos gases, nos quais as partículas estão bem distantes umas das outras, com movimentos caóticos, bem desordenados, sem preferência e direção. No caso dos líquidos, essa organização é um pouco maior, comparada com a dos líquidos, mas bem menor, dos gases, mas bem menor quando a gente compara com a dos sólidos. Então, a gente vai dizer que a tendência nas mudanças de estado é que no estado sólido, a gente tem os sistemas muito bem organizados. Mas, na verdade, para ter um melhor entendimento, a gente não pode pensar só nessa questão da desordem do meu sistema. Que implicação isso tem? Isso é em função das possibilidades de distribuição da energia no meu sistema. Então, no sistema sólido, por exemplo, as minhas partículas, elas estão fixas, rígidas. Quando eu aumento a temperatura, quando eu aumento a energia desse sistema, como elas estão fixas, sem possibilidade de movimento, o tipo de distribuição de energia seria de energia vibracional. Então, ela está fixa, vibrando. Quando a gente muda de estado, no caso dos estados líquidos e no estado gasoso, mais ainda, eu tenho a possibilidade de movimento. Então, eu tenho mais possibilidade da distribuição dessa energia, além da distribuição da energia na forma de energia vibracional, onde essa molécula está vibrando, eu também tenho a possibilidade de que ela faça movimentos de rotação e ela também realize movimentos de transação para se deslocar nessa mistura, nessa fase na qual ela se encontra. Então, na verdade, a minha medida de entropia é uma medida relacionada a possibilidades, a mais possibilidades de distribuição de energia por diferentes estados. Se a gente pudesse recorrer a uma analogia, imagine que na mão você colocasse uma série de esferas de vidro, como bolinhas de gude, e jogasse um pouquinho para cima. Eu tenho algumas possibilidades que elas vão ocupar, né, para poder distribuir energia. Se eu jogá-las mais para cima, a distância é maior. Então, eu tenho outros estados e outras possibilidades de fazer essa distribuição de energia. Mas a gente pode perceber também que elas estão mais desorganizadas do que se elas estivessem em repouso na minha mão, como se fosse, por exemplo, num estado sólido. Então, a gente pode, talvez, entender essa espontaneidade das reações através das possibilidades, né, que aumentam de distribuição de energia proporcionalmente ao aumento da desordem do meu sistema. Ou seja, mais estados são possíveis para fazer essa distribuição. Mais distante essas partículas estão. Mas a gente, então, vai levar em consideração que, se uma reação, ela ocorre, a energia total do universo, ou seja, o universo, né, todo delimitado, ele vai permanecer inalterado, porque ela é uma função de estado. Não depende do caminho e de como ela fez para chegar nesse momento. O que me interessa é a medição, é a aferição naquele determinado momento, naquele determinado estado, e num estado diferente, onde eu posso fazer a aferição da variação da minha entropia. Então, o que me interessa é o C, né, como é que isso está acontecendo? Se vai ser espontâneo ou se não vai ser espontâneo? Bom, se eu tenho mais possibilidades de distribuição dessa energia, a tendência, a partir da entropia, é buscar esse sistema onde tem mais possibilidade de distribuir, que tem mais estabilidade. Ou seja, onde eu tenho uma maior desorganização. Então, talvez, no estado gasoso, onde eu tenho uma maior possibilidade, a entropia vai ser maior, o grau de desordem vai ser maior. Então, em uma reação química, se eu comparar a quantidade de moléculas que eu tenho nos meus reagentes e a quantidade de moléculas que eu tenho nos meus produtos, bom, se nos produtos eu tiver uma quantidade de molécula maior, eu vou ter um maior grau de desordem e maior possibilidade de distribuir. Então, a entropia, ela vai favorecer que a reação aconteça espontaneamente no sentido dos meus reagentes para os meus produtos. Então, vamos ver as consequências dessa questão da variação da entropia. Eu vou aumentar a desordem térmica, eu vou aumentar a distribuição dessa energia, eu vou aumentar a desordem de posição do movimento que essas partículas podem assumir e eu vou variar a entropia em função da mudança do estado. De sólido, aumenta a entropia para líquido e aumenta mais a entropia para o gasoso. Então, quando eu tenho reações que os meus produtos vão estar no estado gasoso, a entropia vai ser favorecida nesse sentido, a minha reação vai ser espontânea nesse sentido. Mas, essa variação da entropia, como a gente pode dar uma olhadinha aqui, nessa representação, onde a gente tem aqui, no primeiro caso, um líquido, alguns espaços possíveis, algum movimento e no sólido, elas bem fixas, ela vai tender na direção do estado de agregação, aonde eu tenho mais possibilidades, mais desordem. Mas, como a gente já falou, a entropia vai depender da variação de todo o meu sistema. Mas, a gente está pensando num sistema isolado. A gente vai considerar agora o universo como um todo, que é o meu sistema isolado, mais a vizinhança. Aí é que está o problema. Como é que a gente vai resolver? Quando eu tenho um sistema isolado, é fácil definir as condições de contorno e parametrizar esse sistema. No entanto, quando eu tenho a vizinhança, como é que eu faço essa delimitação da vizinhança? É muito mais complicado. Então, talvez, a entropia, sozinha, não seja a forma mais adequada ou o parâmetro mais adequado para a gente poder pensar na espontaneidade das minhas reações. Bom, a variação de entropia vai ser a somatória da entropia padrão dos meus produtos, menos a somatória da entropia padrão dos meus reagentes. Obviamente que levando em consideração os coeficientes estequiométricos das quantidades, das espécies que fazem parte dessa reação ou dessa mistura. Então, quando essa variação for positiva, ela aumenta a entropia. O meu processo vai ser espontâneo nesse sentido. Quando ela for negativa, ela vai diminuir a entropia, não vai ser espontânea. Vai ser espontânea no sentido inverso. Uma outra questão que a gente precisa levar em consideração é das trocas de calor com a vizinhança, já que é mais difícil fazer isso. Então, em uma reação exotérmica, eu tenho liberação de calor, eu tenho troca de calor, eu estou mandando calor para a minha vizinhança. E aí, o que vai acontecer com a entropia da vizinhança, já que tem mais calor? Vai desestabilizar, vai aumentar o grau de desordem, aumenta a entropia da vizinhança. Se eu tenho uma reação endotérmica, onde eu absorvo o calor da vizinhança para o meu sistema, a entropia do meu sistema deve diminuir. E aí, a gente pode fazer essas relações para poder perceber como a variação de entropia do sistema mais a variação de entropia da vizinhança, elas podem favorecer a variação de entropia total do meu universo, que agora o meu sistema vai ser o sistema em estudo mais a vizinhança envolvida nisso. Mas, como já foi dito, é muito mais difícil controlar como é que acontece isso na vizinhança, a gente vai talvez recorrer a um outro parâmetro que ajude a gente a entender melhor como é que essa espontaneidade no sentido das reações vão ocorrer. E aí, o americano Gibbs, ele vai propor, então, uma nova função de estado, que ele vai chamar de energia livre de Gibbs, na qual ele considera um equilíbrio dinâmico. E isso é muito bacana, porque essa proposição do Gibbs, ele consegue articular, então, agora, as questões da energia da termodinâmica com as questões de equilíbrio, onde, de fato, essas reações acontecem, reversíveis ou irreversivelmente. Se elas são reversíveis, a gente vai ter equilíbrios dinâmicos, ou seja, elas acontecem nos dois sentidos. Para acontecer nos dois sentidos, a gente depois, quando for estudar equilíbrio, vai entender melhor como que esse processo acontece. Então, nesse caso, a minha variação de entropia total do meu sistema, ou seja, não tem, já que está em equilíbrio, não tem favorecimento para um lado ou para outro, ou para a formação de produto, ou para a decomposição e formação de reagentes, eu vou ter uma variação zero. E a minha energia de Gibbs, ela vai permitir com que eu consiga fazer predições da espontaneidade ou não da minha reação. Mas também, ela vai permitir, quantitativamente, eu possa calcular a quantidade de trabalho envolvida nessa reação. Então, a proposição dele é que a energia livre de Gibbs, ela vai variar em função da entalpia, dos processos endotérmicos e exotérmicos, não exclusivamente apenas da entalpia, e também da temperatura naquele momento, já que é uma função de estado, e da variação da entropia. Aqui, ela está de uma forma genérica, pura, isolada. Mas nos sistemas químicos, nas misturas, o que a gente considera são as variações. Então, na verdade, o que a gente tem é um ΔG, vai ser igual à variação da entalpia, um ΔH, menos a temperatura naquele ponto, pela variação da entropia, o ΔS. E assim, a partir da energia livre de Gibbs, a gente consegue determinar como é que se varia a espontaneidade ou não das minhas reações. Em que sentido que isso vai acontecer? Bom, quando ela está em equilíbrio, a variação vai ser zero, e a variação padrão vai ser menos a temperatura, vezes a variação da entropia total. E aí eu consigo controlar, ou seja, quando ele é um processo exotérmico, o calor é menor do que zero, valor negativo, a variação de entropia vai ser positiva, o meu processo vai ser espontâneo, porque a minha variação da energia de Gibbs, quando esse valor é positivo e alto, vai fazer com que esse valor aqui seja negativo. E um valor negativo da energia de Gibbs favorece a espontaneidade da minha reação. Combinando aqui para processos exotérmicos, para processos endotérmicos, a gente vai ter também variações de entropia, aonde aumenta e aonde diminui. E assim a gente consegue determinar a espontaneidade das reações, até aonde ela não vai acontecer nesse sentido, e essa reação de fato não vai acontecer. Essa variação então da energia de Gibbs, quando a gente aplica para uma reação, a gente vai ter a variação dessa energia padrão, que vai ser a somatória da energia padrão de Gibbs dos meus produtos, relacionado com as quantidades das espécies que fazem parte dos produtos, menos a somatória da variação das energias padrões de Gibbs, para os meus reagentes, em função das quantidades das espécies que fazem parte desse reagente. E dessa maneira a gente consegue calcular e determinar a variação dessas energias. Isso é muito importante, porque a gente consegue, dessa maneira, discutir a reversibilidade ou a irreversibilidade das reações. E aí a gente consegue articular agora com a questão dos equilíbrios, ou seja, quando a gente tem reações no sentido de que os meus reagentes estão interagindo e formando produtos em um sentido, e os meus produtos estão decompondo e formando os meus reagentes em outro sentido. Quando as velocidades dessas reações no sentido inverso, no sentido direto, se igualam, a gente atinge o equilíbrio e a partir da energia livre de Gibbs, a gente consegue determinar qual que é a variação da energia desse processo. Então, só para reforçar para vocês, a gente não vai aprofundar e conhecer e estudar a termodinâmica, mas a gente recorre principalmente à entropia e à energia livre de Gibbs, para poder entender como as reações vão ser espontâneas em um sentido ou de outro, e isso vai influenciar na reversibilidade ou irreversibilidade dos sistemas. Então, a sugestão é dar uma olhada lá no material para que vocês possam aprofundar um pouquinho, mas, de novo, a gente não vai estudar termodinâmica nesse momento, porque isso vocês primeiro vão estudar em física e depois, em uma outra disciplina onde se especializa na química, na fiscoquímica, isso pode ser melhor aprofundado, inclusive com abordagens mais quantitativas dessas determinações. Mas a gente precisa desse conceito para poder entender melhor isso em função da energia e não em relação à entropia ou exclusivamente da entalpia. Então, pratiquem os exercícios para fixar esses conceitos e aprofundar seus estudos. Tenha um bom trabalho e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto